Salve bobos, bom dia, oi dinzado aqui, bom, introdução rápida do vídeo, nesse vídeo a gente vai falar da Nahida, vocês estão me cobrando de uma raiz demais demais, eu tive alguns problemas esses dias, então demorei pra trazer esse vídeo, vou fazer alguns cálculos dela, vou comparar com outro sub-DPS que a gente tem no jogo Shangling, o mais forte sub-DPS que a gente tem no jogo quando se trata de reação de dano assim, e antes do vídeo, aquele recado rápido, você já sabe, mas vou passar rapidamente, Rei dos Coins, o cash do jogo tá aumentando aí cara, pô se você pretende caixar, não caixa pelo jogo, caixa por aqui, Rei dos Coins, acho que eles já colocaram o modo automático lá já, já tá automaticamente se caixa e cai, 494, olha que caiu mais ainda né, pô no jogo tá 550 velho, se tu economizar aqui cara, vale muito a pena né, na benção, em qualquer pacote, vale muito mais a pena, recomendo, Rei dos Coins, se você pretende caixar, cara caixa por aqui, não caixa pelo jogo tá, se pretende, ok, vamos voltar pra Nahida, é... como é que eu montei essa Nahida aqui né, vamos dar uma olhada, bom eu coroei ela, ataque normal não importa muito, eu não sei o que você está guiando ela né, fazendo ela guiadora ali de porradinha, pode acontecer tá, em alguns times específicos vai acontecer, mas aqui não é nosso foco né, coroei ela, é... só que o ult dela não tá contando aqui pra gente né, principalmente em questão de dano, você tem que ter personagens elétricos, ou personagens pares, ou personagens de Hydro pro ult dela, o Hydro vai aumentar a duração do ult dela, inútil, a ult dela já é 24 horas por dia, 7 dias por semana, inútil não é né, mas... é bem fraco, bem lixo isso aí, é... o elétrico vai fazer o seu E procar mais rapidamente, isso é bom, muito bom mesmo, e... o Pyro vai aumentar o dano do seu E né, mas eu não tô usando isso né, eu tô usando 3 Cryo aqui, só pra... vamos fazer um centime aqui né, só pra dar uma olhada, depois a gente faz um... um showcase mais completo dela, é... constelação 0, né, coloquei só os bonequinhos aqui né, pra causa do 7, mas o conjunto não precisa ser esse né, talvez não seja esse que você vai usar, esse daqui possivelmente é o melhor conjunto pra dano, tá na rida, mas... você tem que ter o 7 Dendro em alguém, não precisa ser um personagem Dendro tá, às vezes você tá usando o Bennett, pra usar o Bennett de antigo e tal real pra aumentar 20% de ataque, você usa o Bennett com o 7 Dendro, né, às vezes você tá usando, sei lá, uma... uma Iê Mico, mas seu Iê Mico dá menos dano que a na rida, você pode acabar colocando na Iê Mico, né, ela dá 15% de Dendro, dá, mas o foco é que ele... tirar a resistência Dendro ali de baixo, entendeu, é... em vários personagens tá, e personagens que você considera que o dano vai ser menos relevante do que o da na rida, só tem alguns exemplos, é claro, é... você pode colocar o 7 Dendro e colocar esse 7 na na rida, tá, você pode colocar o 7 Dendro em um suporte ali, em vez de colocar necessariamente na na rida, ah, posso pôr nos ongles? Pode, pode pôr nos ongles, entendeu, pra ficar procurando aquela redução de... de Dendro. Ok, dito isso, mas se não tiver ninguém com o 7 Dendro, esse 7 Dendro tem que ir na na rida, pô, é muito importante aquela redução de resistência Dendro do 7, tá, então, você perde aqui, você vai perder um pouquinho de dano, mas não é tanto assim, é... então, dá uma olhadinha nisso, né. É... tá sem ressonância, né, só tô fazendo o spread aqui, hum, não ativei o ult dela, óbvio, então, tipo, tá coroado ali à toa, mas não ativei o ult dela, tá sem pyro aqui, pra aumentar o dano, sem elétrica, essas coisas, coloquei mil de proficiência, mas isso aqui vai ser alterado, e... temos umas coisas aqui pra falar da na rida, cara. Esse site, ele colocou, né, pra calcular na rida, sim, colocou, mas até o próprio criador do site falou, cara, isso é o mais... é o personagem mais complexo que tem, né, tipo, ó, ele colocou aqui, é o personagem mais difícil de fazer cálculos que ele fez, sabe, tipo, ele teve que calcular, o set dele não tem base pra calcular o ataque e o elemental mestre ali, dois tipos de base de status, Então ele teve que calcular o elemental mestre como se fosse um flat bônus. Então, possivelmente, possivelmente não, mas tem uma pequena chance dos cálculos não estarem totalmente precisos, 100% precisos, né, isso aí tem que dar uma testada. Todos os outros cálculos entram 100% precisão, aí você vê em jogo, você vê em jogo e vê no site da mesma coisa, mas na rida a gente não tem certeza ainda porque não tem, né, a gente não tá no... ela não tá no jogo. A não ser que o pessoal do beta venha e dê uma testada lá e fale, pô, mano, beleza, 100% precisão, né, mas a gente não tem como saber muito os 100% de certeza aqui, não. Tá, então pode ser que ela acabe dando mais dano na prática, mas vamos dar uma olhada aqui. É... deixa eu fechar aqui. É... eu calculei como multiproficiência aqui, mas nem sempre vai ser isso porque eu vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, ela não tá com multiproficiência aqui agora. É... a ascensão 4 dela vai aumentar a taxa crítica e o bônus de dano dela com base na proficência dela, acima de 200. Beleza, eu pare e não ativei ninguém, né, só tem o chujun aqui pra ativar. O weapons, eu ativei só a arma que ela tá usando aqui, que é a 3 estrelas. Artefatos, nada ativo. É isso, né, eu coloquei o debuff dentro e acabou. A gente level 100. Beleza. É o seguinte, vamos lá. Isso aqui aumenta a taxa e o bônus de dano pro E dela, né. Então, não tá representado aqui esse aumento de taxa e bônus de dano, tá. Não tá representado aqui. Tô com chapéu de taxa, mas aí pego mais os substatos, etc. Então, a taxa dela tá muito alta. Talvez não sejam os melhores substatos que eu coloquei aqui. Com certeza não é, mas eu coloquei uma média de substatos, tá. Seria mais... seria melhor se eu tivesse focado algo mais em... em dano crítico, tá. Seria bem melhor aqui, possivelmente. Já que a taxa dela está altíssima, né. Nesse exemplo aqui, tá aumentando 24 de taxa. A taxa dela aqui tá 95. Aí pra 140 de dano. Mas, vamos lá. É... Aqui, com o guia, né. O mágico... o guia da magia. É... Refino 5, arma 3 estrelas. Ela tá dando 36 mil de dano. 36 mil de dano. Podem ela tá na melhor montagem dela? Cara, isso é muito complicado. Na vida é muito complicado eu decidir a melhor montagem, tá. Vou ser sincero com vocês. Nessa montagem aqui, ela não tá com 1.000 de proficiência, né. Ela tá com 799 de proficiência. Então, eu teria que descer aqui e ver o dano dela. Pô, beleza. 34.700. 34.700, ok. É... Aí eu teria aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser chegar no 1.000 de proficiência... 34... Trinta e... Trinta e quanto? 34.700, né. Aí, pô. Vou pôr proficiência aqui. Vou pôr proficiência aqui. Pô, baixou pra 32.000. Beleza. 32.000. Mas eu ganhei proficiência. Né. Agora eu tô passando proficiência mais pro meu time. Tô aumentando o dano da reação de outros personagens também. O que que vale mais a pena? Meu chapéu está de Crit Rate, eu dou um pouco mais de dano. Ou Elemental Mestre, eu perco 2k de dano, mas eu ganho dano pra todo mundo, né. Eu ganho um pouco de proficiência pra todo mundo. Bom, beleza. E se eu mudar isso aqui pra proficiência? Pô, caiu pra 28. Antes tava 32. Se eu mudar isso aqui pra Crit... Pô, voltou pra 32. Mas... Né. Aí você fica um pouco complicado aqui pra decidir o seu khali, seu chapéu. Se eles vão ser de proficiência, se eles vão ser de dano dentro, né. É... Na maioria das situações, Dendro e Crit Rate aqui vão aumentar um pouco mais o dano, mas... Tem variações, né. Depende de como é que tá seu time. Se você tá recebendo mais proficiência de algum lugar. Né. Se você tá com um elege no time. Um instrutor no time. Então, muita coisa é variável nela, cara. Eu percebi isso, né. E... É muito difícil de calcular o melhor build pra ela. Depende muito do seu substatus, de muita coisa assim. Aqui eu coloquei... Pera aí. Eu coloquei 80 de proficiência. Por causa da flow e pena, né. Tem chance de procurar proficiência. Então eu coloquei, tipo... Ah, procou uma proficiência aqui e uma proficiência aqui, né. Por exemplo, tinha 20, foi pra 40. Tinha 20, foi pra 40. Coloquei 80. 15% de ataque porcentagem. Às vezes você perdeu os procs aí. Procou 5 aqui. 5 aqui. 5 aqui. Dava pra pôr mais, mas é ok. Aí 20% de Critical Damage aí. Né. Aí nos outros sets eu fui fazendo mais ou menos uma média ali de Critical Chance e Critical Damage. Só pra gente chegar nisso aqui. Mas pode ser que fique mais fraco de Critical Chance e Critical Damage do seu personagem. E pode ser que tenha mais proficiência ou mais ataque porcentagem sem querer aí. Tá. É difícil calcular ela. Muito difícil. Muito difícil mesmo. O guia da magia parece legal, né. Vamos... Vamos chegar no impasse aqui. No que vai dar mais dano pra ela, vai. O guia da magia calculado dessa forma. Ele está dando... 34.700. Guia da magia. 34.723. Vamos anotar mais ou menos aqui de forma porca. É... Beleza. Os outros livros aqui eu sei que não fazem muito sentido. Vamos ver o sacrifício. Sacrifício está dando 33.000. 33.000. Mas a proficiência está 833. 33.000. Elisa. Ele está dando 33.400. 33.400. 33.400. Sacrifício. Mas vamos ver se essa é a melhor montagem para o sacrifício primeiro. Deixa eu pôr proficiência. Foi pra 29.000. Elisa. Provavelmente dando dendro aqui mesmo. Deixa eu pôr proficiência aqui. Pra 29.000 também. Bom, beleza. Aqui provavelmente é isso mesmo, né? Dendro e Crit Rate. A não ser que você queira aumentar o dano, né? A gente não está chegando nisso aqui por enquanto. Sacrifício está dando 33.451. Só que é o seguinte. Aqui ele tem que estar afetado, né? Por Hydro. Ou qualquer mesmo. O elemento. Cadê? Guia da magia. Hydro elétrico. Hydro elétrico. Pra aumentar esse dano, tá? Senão ele cai. Aqui ele não tem que estar afetado por nada. Aqui você nem pensa. Aqui nem pensa. Às vezes você pode dar até os dois castezinhos do E ali. Só pra gerar mais energia. Alguma coisa assim. Ou dar um daninho a mais. Então talvez isso aqui compense um pouco mais, tá? Possivelmente isso aqui compense um pouquinho a mais. Pra você perder um K de dano. Você vai ganhar um pouco mais de proficiência. Passar um pouco mais de proficiência pro time. Às vezes você dá aqueles dois castezinhos de instantâneo ali no comecinho. Só pra ainda dar um daninho a mais, sabe? Pra descontar esse 1K de dano que você está perdendo. Possivelmente o sacrifício compensa um pouquinho a mais. Então fica esse adendo pra vocês. Vamos ver outro que pode ser curioso aqui, cara. Olha, possivelmente o Pérola Solar pode ser interessante se ela está em campo batendo, né? Não é todo mundo que vai fazer isso, né? Que vai deixar ela em campo batendo. Mas pode ser interessante pra ela. Aqui você teria que possivelmente mudar pra Critical Damage. Tá 34K. É melhor dano gel ou proficiência? Olha, proficiência aqui é melhor. Proficiência aqui é melhor e ainda vai aumentar a proficiência dela, né? E estaria mais baixo se fosse outra coisa. Beleza. Ó, 799, 34 e 700 aqui. Se eu colocar dano dentro... Pra 34 e 200. E ainda você perde proficiência, que vai cair mais ainda. Então, tipo, a build dela é bem variável, né? Depende de muita coisa, né? Vocês estão vendo aqui que tá bem variável mesmo. É... Chegamos aqui, né? Uma conclusão aqui que o... Pérola Solar. Defina um só, né? Um. Ó, tá dando 34, 699. Mas tem que ativar passiva. Né? Tem que estar em campo. É difícil, não é fácil fazer isso não, tá? É... Tô tirando uma base pra vocês aqui de alguns... De algumas armas pra vocês terem noção, né? Mas é claro que depende do seu substato. Depende do que você tá usando de suporte. Depende do que tá ativo. Se você tem um instrutor, se você não tem. Mas tô tirando uma base média aqui pra vocês, tá? Ó... O Indolente. Sinfonia dos Indolentes. Vamos ver como é que pode ser a melhor montagem pra ele aqui. Critical Rate, talvez. Beleza. Ahn... Dano Dendro, creio eu. Olha, Proficiência tá bem perto. Então é melhor você usar Proficiência, né? Tô aumentando as coisas da rapaziada. Tô aumentando a sua Proficiência que eu vou aumentar o dano aqui. Já aqui... É isso mesmo. Critical Rate. Ahn... Nossa Proficiência está em 799 mesmo. Beleza. Chegamos aqui, ó. 31 mil. É... Indolentes. Indolentes. Sinfonia dos Indolentes. Dá 31, 202. Só que... Sem estar nenhuma passiva ativa. Vamos pegar uma passiva média. Indolentes. Passiva média. Vamos chegar num dano médio aqui. Às vezes pegando uma passiva... Aqui menos... Aqui do meio que dá mais dano, né? Isso aqui dá 33, 39, 36. Vamos pegar esse Interlude aqui. Porque se procar esse vai dar menos, se procar esse vai dar mais, se procar esse dá o meio, né? Um dá 33, outro 39 e esse daqui dá 35. Vamos pegar esse daí. É... Não vou trocar aqui os substatos, né? Que pode influenciar também, mas... Vamos pegar essa passiva média aí da... 36, 047. Lembrando. 10 segundos ativo. 20 segundos inativo. Esse é o problema dos Indolentes aqui. A gente chega num problema, né? Possivelmente é melhor ainda você usar o sacrifício aqui que você tem mais conclusão. Mas aí depende muito, né? É... Às vezes o Indolentes tá refindo 5. Vamos lá. Ó, 39 mil, né? E 36 aqui, 48. Vai ver se pode. Aí fica um pouco mais interessante, talvez, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Refindo 1. 1. Pronto. Fica mais bonitinho, assim, pra vocês terem uma noção média. Aí no refino 5. Eu posso colocar aqui, ó. 39, 6, 3, 3. Pra vocês terem uma noção média aí, mais ou menos. Da... Da passiva mediana ali dele. É... O mapa Mari. O mapa Mari eu acho que não é tão simples de destacar assim. Mas vamos dar uma olhada, né? Eu acho que ela tem que tá em campo pra triggar essa reação pra destacar o mapa Mari. Mas vamos dar uma olhada, né? Às vezes você... Pô, colocou ela. Deu o E dela. Né? Já deu um tapinha. Já procou as duas reações aqui. Já tá estacado por 10 segundos. Aí você traz ela de vez em quando ali. Não tem problema. 10 em 10 segundos trazer ela. Eu acho que não é muito problema, não. Ele é free to play, né? Vou colocar refino 5. Tá, vamos dar uma olhada no qual é a melhor... Melhor fatura aqui pra ela. Ahn... Dano dendro foi pra 34. 34, né? Aqui proficiência foi pra 33. E é isso, né? Eu teria que ver com proficiência. Ok. E se eu colocar dendro e chapéu de proficiência? Reduz. Beleza. Então talvez seja melhor manter um proficiência aqui mesmo pra proficiência dela subir, né? E pra 909 subir o dano de todo mundo aí. Mas saiba que ela pode ganhar um Kali, talvez, se você colocar o Kali se dendro nessa build em específico, né? Mapa Mari. É... Refino 5. 3, 3, 3, 5, 0. Vamos dando uma olhadinha na média de dano aí que a gente consegue. Cara, eu acho que isso aqui nada interessa pra nós. Tipo, o pessoal já constituiu isso aqui, mas é muito ruim, tá? O pessoal ficava me perguntando na live. Mas eu vou colocar aqui pra vocês que não é bom isso aqui. Hum... Refino 5. Máximo de stack. Vamos lá ver quanto de proficiência eu tenho. Eu tenho um... 979. Calma. Vamos colocar até 1000 aqui pra gente, ó. 1000. Mesmo trocando as paradinhas dele, você vai ver que os danos não chegam nos 30 e poucos 1000 ali, tipo, no melhor cenário, assim, sabe? Ela deu 32 mil. Eu estacando ele, refino 5. Tudo, colocando 1000 de proficiência nele, que não tem 1000 de proficiência. Vai dar 32 mil. É melhor você usar a guia da magia, sacrifício, tá vendo? Mesmo no refino 0 ali, né? Não precisa estacar, nada do tipo. É... Não acho que vale tanto a pena esse livro aqui. Mas vamos anotar aí pra vocês, tá? Aqui pra gente fica 972. 792. É... Livro de Sumero. Não sei o nome dele, cara. Refino 5, estacado. Quem sabe o dano que ele dá? É... Cara, esses livros aqui eu acho que não interessam muito pra gente. Talvez Lost Prey, se ela ficar em campo, pode ser interessante. Né? Vou colocar ele aqui. É... Critical Damage, óbvio. Hum... Proficiência fica bem perto o dano. Ok. Parece legal, parece interessante. Vamos ver. A proficiência dela tá 799. Hum... O dano dele está sim, por enquanto, né? O... Lost Prey. Tá 32963. É... Estacado. Vamos colocar... Estacado? Não. Estacado é muito tempo. Vamos colocar 2... 2 a 3 stacks. Vai, vamos colocar 2. 2 stacks. 2 stacks. Ele bate 36 mil. Vai, vamos dar essa arredondada aí, porque eu também não tô colocando... Não tô colocando 3 stacks. 36 mil. No caso aqui, se ela estiver em campo, né? Aí tem um valor mais alto esse livro aí, esse Lost Prey, tá? Skyward é ataque, ataque, mas ele dá um dano porcentagem ali, mas eu não sei se vai ser muito relevante. Possivelmente não, tá? É, possivelmente não. Dano dentro, cadê? Dano dentro, dentro. Não, não é relevante. É... Triflux da Kokomi com certeza não. Esses dois aqui, eu creio que estejam bem próximos um do outro de relevância, pra ser bem sincero assim, sabe? Só que isso aqui dá proficiência pro time, né? Dá um buff pro time lá, se eu não me engano. Tá, vamos dar uma olhada nisso. Ó, com dano dentro, tá dando 38. Com proficiência, tá dando 34. Beleza, dano dentro. Um Critical Damage, 38. Com proficiência, 34. Ok, Critical Damage, Critical Hate, né? 39. Ok, ok, 39 mil. Beleza. Ah, vamos colocar aqui. Livro dela. Como é que tá a proficiência dela aqui, né? 8, 7, 7. Livro dela igual a 39, 4, 9, 1. Vamos dar uma subida relevante, né? Dar um buffzinho ali pro time. Mas aí você fica aí, fica inciente, né? Às vezes ter que pegar o livro dela é meio complicado, 3 pitches. O Kagura. Vamos pôr o Kagura aqui. Dá 33. Ok. Se a gente colocar proficiência, continua 33. Se a gente colocar proficiência aqui, continua 33. Então, se a gente colocar proficiência, proficiência, dá ruim. Ok. Se eu colocar proficiência... Beleza, beleza. Fica bem perto, né? A situação. A gente pode manter um ou outro aqui no caso. Tá, 799. Ela sem stack tá dando pouco dano, né? 32. Dá pra dar 33 ali, dependendo do jeito que você arrumar ali. Vamos pôr aqui. Kagura. 33 mil, né? Deixa eu dar essa arredondada de 900 aqui, porque também eu não coloquei a melhor montagem. Ele estacado, né? Você já vai ter um stack quando você chega e dá o E, né? Com certeza. Pá! 35. É... Aí você vai ter que ficar trazendo ela de vez em quando pra dar o E dela, né? O cooldown do E dela não é tão grande assim. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ahn... Cadê o site? É um... O cooldown do E dela aqui, ó. Está... 5 segundinhos. 5 segundinhos de cooldown. Você só apertar o E ali, em vez de ficar tirando foto. Às vezes você pode tirar a foto a primeira vez. Fica 6. Aí depois fica 5 segundos. Então você acaba conseguindo sim estacar isso aqui. Né? Dura 16 segundos. Você consegue estacar, né? Vamos pôr uns dois stackzinhos. 37 mil. Com três stacks, vai para 42 mil. Vamos pôr uns dois stackzinhos aqui. 37. Pode ser uma média aí legal. Kagura, dois stacks. 37, 425. Pode ser uma média interessante aí pra nós, né? É... Lembrando que ela não está recebendo muito buffs aqui. Então, às vezes, o Kagura pode ter um pouco de vantagem, assim, sabe? Pode conseguir um pouco a mais de dano, dependendo dos buffs que você está recebendo. Afinal, é um... É um critical damage aqui que a gente está ganhando. Enquanto o outro é um proficiência, né? E ainda assim vai ter um pouco menos de relevância quando você está empilhando muito buffs ali. Tá? Beleza, né? Eu disse que ia calcular isso aqui e ia pegar uma média pra vocês aí, né? Vamos voltar um... Com a Shangling aqui. Ia pegar uma média com o nosso top sub-DPS que a gente tem hoje, né? É um boneco que dá fora de campo e faz ali a reação e dá muito dano, né? Principalmente junto com o Bennett. É... Eu disse que ia fazer esse cálculo pra vocês. E eu já coloquei a Shangling ali, né? 34. É isso, né? Que a gente estava... É isso mesmo. Tá. Ó, ela... Vou colocar aqui ela com o livrinho 3 estrelas mesmo, tá? Em vez de usar os outros. Né? Poderia estar usando o sacrifício também, que dá 33 mil. Pode ser. É... Mas vamos lá. 34 mil que ela tá dando aqui, isso é muito buff. A Shangling... Eu não ia colocar a Shangling, né? Sem buff. Eu coloquei Sombra Verde no Pyro. E coloquei o Bennett, né? Com... Coroado. 799 de ataque base, tá de Celestial. C6, pra aumentar mais o dano Pyro. E ela faz... Com a Ressonância Pyro, fazendo a reação de vaporizar. Shangling C6 também. É... Talento Coroado também. Certo? Ahn... A Shangling, vaporizando aqui, ela tá dando 34 mil no Paironado dela. Só que temos que lembrar várias coisas. A Shangling, ela não tem CD. A Nahida tem CD. Então, ela vai dar um dano sim, um dano sim e assim, né? Um dano mais baixo. Um dano sim, um dano mais baixo. Um dano sim, um dano mais baixo. A Shangling, ela não tem CD, né? Só que temos que lembrar outra coisa. A Shangling precisa encher energia, né? Às vezes você vai precisar ficar trazendo o Bennett pra ficar dando o E. Pegando com a Shangling, você perde um tempo de DPS fazendo isso, querendo ou não. Então, trazendo o Bennett, dá o E, troca pra Shangling. Traz o Bennett, dá o E, troca pra Shangling. Você tem essa perda de DPS, né? Essa perda de DPS. Na Nahida, você marcou tudo, tirou, cara. Ela tá dando dano. Ela tá dando dano junto com a pessoa, né? A Shangling, normalmente... O que que acontece num time normal, né? Num time natural que não seja Dendro Elétrico. Você tem um boneco que faz as reações e os outros pra setarem as reações, né? Então, a Shangling, ela tá fazendo reação. Os outros personagens, eles não estão fazendo reação, tá? Eles não estão. Já que com a Nahida, ela fazendo reação, ela não impede os seus elétricos de fazerem a reação também. Entende? Ela não tá impedindo isso. Ela não tá... Ela não tá tirando o DPS deles, né? Ela tá dando dano aumentado e o DPS elétrico também tá dando dano aumentado. Mas tem que lembrar que também, pra isso aqui trocar, é a cada um ponto alguma coisa de segundos, né? Você tem que ter uns elétricos no time pra trocar mais rápido. É... E tem vários detalhes que não dá pra calcular enquanto a Nahida não estiver em jogo efetivamente, né? Na Nahida, a marcação dela fica muito tempo ali. Dá pra pegar bichos do outro lado do mapa e marcar. Mas a Xiangling, em compensação, você não precisa trazer ela depois que você ultou de uma vez, né? Tipo, vai ficar ali a duração do ult dela até o final. Mas ela tem um downtimezinho, né? A Nahida não tem esse downtime. O que é downtime, meu Jim? Tipo, a Xiangling, ela ulta. A ult dela acaba. E você depois vai ter que pegar a energia dela e encher e ultar de novo. Você vai perder pelo menos 2, 3 segundos nisso. Pelo menos, tá? Tô sendo gentil, talvez você perca um pouco mais. Mesmo considerando que ela já tá com a ult dela ali pronto. Se eu não sair de um Paironado, com outro Paironado em cima, sabe? Já na Ridas, efetivamente, dá pra você manter ela sem downtime, né? Dá pra você manter a passiva dela ali o tempo todo nos bichos. Certo? E, que nem eu falei, sem cancelar o dano que os outros personagens dão, né? Na reação. Tipo, ela tá dando o dano aumentado. E o elétrico também tá dando o dano aumentado. Aldinho, mas se eu colocar então a Raiden com a Xiangling? Beleza, a Raiden não tá fazendo dano. Mas tá dando o danasso ali. Pô, beleza, você não está errado. Mas aí é o seguinte, né? Ela não tá fazendo a reação. Mas você vai ter que tirar alguma coisa aqui. Por exemplo, dos buffs que eu coloquei, né? Eu coloquei Bennett. Beleza, eu coloquei Vaporizone. Então você tem que ter um Hydra. E eu coloquei Sombra Verde nela. Né? Eu coloquei o Sombra Verde. Então você teria que tirar algum buff. Né? Porque não tem como você ter um Hydra, um Bennett. É... Um Sombra Verde, né? Um boneco... Um boneco Anemo. E a Raiden. Aí o time é de 5 pessoas, né? Porque tem que ter a Xiangling também. Então... Aqui eu coloquei mais voltado mesmo pra reação. Ah, o Jin, você colocou Decat aí. Cara, mas assim... Decat, principalmente pra mim, a Xiangling... É a que mais dá dano, tá? Pra mim a Xiangling é a que mais dá dano das armas... Eu tenho ali e tal. Eu tenho, por exemplo, a arma da Raiden. Vamos ver nessa aqui. 34 mil de dano que ela tá dando com a Decat. A arma da Raiden... Ela tá dando... 32,900. Ah, o Jin, você não ativa a arma da Raiden. Mas não importa, né? A Xiangling tem Snip Shot. Não vai adiantar muito você ativar a arma da Raiden ali. Mas 32,900. E mesmo se eu ativar, não vai pra muito acima de 34, tá ligado? Ela vai ganhar 30 de recarga ali, né? É... Porque o ataque já está contando. Entendeu? Então, é uma arma que dá bastante dano, sim, né? Dá bastante TPS médio aí. Então, acho que é justo que dá essa calculada. Mas, como eu falei, não dá pra entender muito bem a complexidade dessas reações aqui, né? Tem que ver o quanto vai procar e essas coisas. Que eu não ativei, por exemplo, a ult da Nahida também. Tem que lembrar disso. Tá sem a ult dela ativa. Né? Com o Pyro no time. Que eu não sei se você vai usar Pyro, se você não vai. Eu gostaria que tivesse uma mudança nessa ult da Nahida. E eu coloquei uma Nahida aqui também. Pra nós vermos, ela é um pouco mais Pay to Win, né? Ela tá C2 aqui. Ela tá dando 51.487. Ela tá C2. Tá? Coloquei ela um pouco mais Pay to Win pra gente dar uma olhadinha nisso. É... Mas ainda assim, lembrando, você pode colocar outras coisas, né? Ó. Ó o Kagura aqui, quando a gente tem um pouco mais, né? De Pay to Win envolvido aí. É... Um pouco mais de proficiência. Vamos lá. O Kagura... Ele tá dando 51.900 e poucos, né? Aí a gente pode chegar aqui e fazer o seguinte. Ah. Vou colocar... Hum... Já sei. Um Eleja na Fischl. Pronto. Um Eleja na Fischl aqui. Foi pra 55.000. Olha que absurdo. Subiu de 51.900 pra 55.000. Eu nem ativei o Kagura. O Kagura tá sem ativar aqui. Ah, vou pôr 3 stacks nela. 67.000. Pôr um stackzinho. Já dá aquela subida. 58.000. 61.000. 67.000. Né? Tevei. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. De eu colocar... O Eleja na Fischl. O Eleja na Fischl que vai ficar ativado ali de boa. Ó. Pá. Subiu 4.000 de dano. 3.900 pra ser mais exato. Entendeu? É... Não coloquei um Pyro aqui. Ah, Odin. Põe um Pyro aí, Odin. Vai. Pera. Vamos lá. Vou pôr um Pyrozinho aqui. Vou pôr um Bennett. Né? Às vezes. É que provavelmente ela não tem Snap, né? Se ela tiver e tal. Mas ainda assim, tipo, é meio difícil você usar um Pyro no time dela. A não ser que você queira fazer o... O Burgeon, ó. Né? Toma Burgeon, não sei o que. Beleza, ó. Vamos ativar aqui. Pá. 58.000, né? Coloquei um Bennett no time ali. Só pra ativar a ult dela. Já foi pra 58.000. Aí você ativa aqui. Pá. 69. É... E no que eu falei também, pode mexer aqui nos artefatos pra aumentar o dano. Aí depende muito. Tem essas varianças. Essas variáveis. Coloquei ela C2 aqui, né? Aí ela saiu daqueles danos que ela tava dando aqui de 30 e poucos mil. Pra 50 e poucos mil. Lembrando que a C2 dela vai tirar defesa pra todo mundo, né? Você junta elétrico e dendro. Você não tá tirando defesa só pra ela dar mais dano. Você tá tirando defesa pra ela dar mais dano. Pro seu elétrico dá mais dano. Pro seu anemo dá mais dano. Pro seu Pyro, Cryo. O que você quiser dar mais dano ali. Ele acaba dando mais dano, tá? Então se fosse fazer alguma coisa. Ah, Odin. Você prefere pegar a arma dela? Ou pegar a C2 dela, né? Ou ir atrás da C2? Cara, eu prefiro ir atrás da C2, tá? Se for pra escolher entre a arma dela ou a C2, eu prefiro ir atrás da C2. Permitir algumas reações acritarem e tirar a defesa dos alvos. Que você pode fazer até os dois ao mesmo tempo. Você pode pôr um elétrico e um Hydro no time. Né? Eu acho mais valioso do que pegar a arma dela, pra ser sincero. Aqui a gente pode ter uma noção dos aumentos dos danos aí. Que o livro dela dá e tal. Pros outros. Não é um aumento de dano irrelevante. Mas eu acho que a C2 dela é o aumento de dano mais relevante, né? Bom, bobos. O vídeo foi esse. Eu falei que era um pouco complexo mexer na build dela e tal. Mas eu fiz várias mexidas aqui. De última hora, assim, né? Deu umas mexidinhas. Pra vocês terem essa noção. Esse conceito. E tenha em mente também que talvez o site não esteja 100% preciso. Talvez o dano dela seja um pouco maior. E é isso, bobos. Tamo junto. Valeu. Falows. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti